Olá, rapazes! Estamos de volta com mais um Flins em Série, e hoje com uma edição super especial. Hoje iremos falar sobre uma série querizinha da atualidade. No 99º distrito de Brooklyn, acompanhamos a rotina de um timaço de policiais que até então lidavam com um capitão relaxado. Tudo muda quando um novo capitão, totalmente tenso e gay, chega a delegacia disposta a fazer com que esse grupo disfuncional de detetives se torne o que há de melhor no Brooklyn. Ai, que emoção! Precisamos falar sobre essa maravilhosa série Brooklyn Nine-Nine. Nine-Nine! Lançado em 2013, estreou pela Fox, durou 5 temporadas até ser cancelado no dia 10 de maio de 2018. Mesmo ela sendo toda queridinha, não rolou. Mas a polêmica foi tanta, mas foi tanta nas redes sociais, nos sites de todo mundo, que em menos de um dia, um dia, ela foi, ela ressurgiu das cinzas. Ela foi renovada pela NBC para uma sexta temporada com 13 episódios. Já imaginou? O sucesso, tipo, cancelaram sua série. Você fez uma série bonitinha, cancelaram. Só que em menos de 24 horas, em um dia ela ressurgiu das cinzas, mas já foi tempo suficiente para mostrar o poder que ela tem aí com seus fiéis fãs. Porque, mano, foi um barulho gigante quando anunciaram o cancelamento dela. Tem atores famosíssimos que fizeram campanha para essa série voltar. Tipo, o Mark Hamill e até o Guilherme Del Toro. Tipo, pelo amor de Deus, voltem com a minha série! Sensacional. Até hoje, assim, eu não faço ideia do que se passou pela cabeça da Fox, né? Também não entendemos. Enfim, pode ser que não atingia a audiência que ela esperava, comparado a outras séries que ela tem no catálogo. Mas sabemos que, hoje em dia, as redes sociais têm todo um peso, né? Os serviços de streaming têm todo um peso. Então, enfim, vai saber também o que levou a Fox a tomar essa decisão, então, né? Mas, além de ser renovada, ela também entrou para o catálogo da Netflix e ela já tem as suas cinco temporadas. Então, você pode maratonar lindamente. Ah, que emoção. Obrigado, Netflix. Facilita muito a nossa vida, não é mesmo? E é uma daquelas séries que você consegue baixar e assistir aí no celular offline. Então, minha filha, se joga. Fique viciada nessa série que vale a pena. Mas vamos entender melhor o porquê de tanto sucesso aí dessa série, porquê dela ser tão queridôncia. Começamos a falar, então, sobre os personagens tão queridinhos, tão icônicos dessa série. Iniciando com o maravilhoso Jake Peralta, vivida pelo ator Andy Samberg, que, digamos, é o personagem principal, por mais que as coisas não girem em torno dele. É um detetive imaturo, atrapalhado, que adora fazer piadas de tudo. É o tipo de cara, na verdade, que todos querem ter como amigo. Que, ó mão da porra. E outra curiosidade é que esse ator, o Andy Samberg, é que ele acabou se tornando o crush de muita gente. E ele não faz parte daquele tipo de ator, assim, mega bonitão, que você olha e fala, caralho, quero ter essa pessoa para todo sempre. Não, ele tem uma beleza diferentona, ele é todo charmoso. E pelo fato de ele ser um personagem todo engraçadôncio na série, acaba gerando o quê? O quê? Apaixonite aguda de todo mundo por ele, gente. Que maravilhoso, olha, vou te dizer. Você fez isso, Fuzzy. Você o bostou. É hora de vir para casa. Não estou certeza se posso. Estou em casa tão longa, esqueci de quem sou. Eu vi coisas terríveis. Eu não conheço o toque de uma mulher em muitos loneses. Desculpa. Detetor Santiago! A roça tias, vivida por Stephanie Beatriz, é dura e misteriosa, sem um mega motivo para isso. É simplesmente o jeito dela. E toda essa seriedade, esse humor negro, é que acaba deixando a personagem tão engraçada e querida. E é engraçada, porque na maioria das vezes ela faz aquela cara de séria, nunca sorri, e mesmo assim é extremamente engraçada. E todas as frases que ela fala é num tom mais assim, tipo, bravo e mal-humorado, só que mesmo assim é muito legal. É um personagem que você acaba gostando pra caramba. É aquele escarcasmo, né? É, aquele ranço, 24 horas, sabe? A pessoa com cara de ranço o tempo todo. Mas é maravilhosa. Ei, Dietmore! Se você vai bagar evidências como um 5-year-old, você deve ter as ferramentas próprias. É a minha primeira polícia. A walkie-talkie blouse bubbles. Espero que você possa lidar. Temos também a Amy Santiago, a Melissa Fumero, que é uma excelente detetive e líder também, e que vive competindo com Jake. É fofa e durona ao mesmo tempo. Mulherão da porra. Super responsável. Sabe o que diz Mulherão da porra mesmo? Cuidado, isso parou muito rápido. Oh, é? Temos uma indígena, vivida por Charles Peretti, que é a única civil dentro da delegacia. De início, ela pode parecer fútil e desinteressante, mas na verdade é uma das melhores personagens, dona de humor ácido e irônico. Gente, que humor ácido e irônico. Ela é maravilhosa também, muito engraçada. Temos também Terry, o Terry Crews, o eterno pai do Chris maravilhoso, vivendo um dos seus três empregos, né? Porque o coitado trabalha bastante. Apesar de ser alto e musculoso, e que poderia muito bem passar a impressão de ser machista, por exemplo, ele é totalmente amoroso, emotivo com todo mundo, deixando as cenas bem engraçadas. Então imagina aquele cara todo fortão, gigante, exalando masculinidade. Ele é todo fofo, todo carinhoso. fazer isso. E fica muito engraçado, ver o gigante assim. É que nem nas branquelas. Exato. Ele é maravilhoso. É muito bom, gente. Mas espera, só um minutinho, que eu vou dar um recado. Olá, Luana, tudo bom? Oi, Rick, tudo bem e você? Tudo ótimo. Você não sabe, eu preciso de mais camisetas de séries. Rick, deixa eu te falar, eu tenho a solução ideal pra você. Ah, mentira, o que foi? CMS T-Shirts é uma loja maravilhoso, que tem camisetas super variadas de filmes, séries, desenhos, nostalgia. Ai, como eu adoro, mas eu tô vendo sensacional as estampas, né? Sim, olha essa que eu estou do Breaking Bad. Ai, que maravilhoso, meu Deus. Maravilhosa. Mas espera, eu adoro desconto, vai rolar desconto? Vai rolar desconto. Vai rolar 10% de desconto. Meu Deus. Exato, mas pra pegar esse desconto, você tem que ir lá na descrição e pegar o nosso cupomzinho. Lembrando que é uma utilização por cliente, então não perca tempo em encher seu carrinho. E agora de volta com vocês aí no estúdio. O Capitão Holt, André Brauger, negro, gay e sério, na medida do possível, é um dos personagens LGBTQ+, menos estereotipado da história da TV. Ai, que maravilhoso. Porque a gente tá acostumado, lógico, como qualquer outro, qualquer hétero, enfim, temos todos os tipos de pessoas. E normalmente a TV acaba fazendo o quê? Colocando personagens gays só como se ele fosse, se todo mundo fosse, andasse de peruca, andasse de maquiagem. Lógico, cada um tem o seu estilo, não que isso seja errado, longe disso, cada um faz o que quiser da vida. Então, normalmente, o pessoal acaba fazendo só aquela coisa caricata. Sim. E, de repente, ver um personagem aí, tudo mais na dele mesmo, ambientado aí, uma delegacia, passando meio que quase despercebido, sem manifestar muito esse, o que ele realmente é, que é ser gay, né? É muito diferente e isso é que torna o personagem tão bacana. Realmente é o gay, menos um cara de gay da história das séries. Porque, olha, vou te dizer. Meu Deus. Mas, enfim, né? Temos aí também outros personagens icônicos. E outro ponto positivo é a duração. Porque, por mais que cada temporada tenha em média uns 22 episódios, cada episódio tem apenas 20 minutos. Então, é, tipo, muito fácil de você assistir um milhão por dia, maratonar de uma vez só. Exato. E não se cansar, porque ela é muito dinâmica. Sim, porque, às vezes, aquelas séries com uma hora de duração, acaba, querendo ou não, ficando cansativo, por mais que essa hora seja boa, né? E essas séries de 20 e poucos minutinhos, principalmente sendo uma comédia tão bem feita, com um texto tão bom, gente, que maravilhoso, facilita muito a vida. E você vai assistindo aí vários episódios por dia e aí se divertindo e não cansa, velho. Não cansa, é muito bom. Outro ponto positivo também, que as piadas têm um time perfeito, né? E mesmo lidando com assuntos sérios, não ficam piadas, não são piadas pesadas, né? Não são piadas... Pode ser duplo sentido algumas, mas não ficam preconceituosas. Não ficam preconceituosas. Exatamente. Roteiristas, olha, vem trabalhar no Brasil, fazer umas séries aqui, queridos. A gente tá precisando de roteiristas sim. É um pouquinho, né? É. Outro ponto positivo é que, por mais que a série seja uma comédia, Brooklyn Nine-Nine também é uma série policial e não deixa a desejar quando se trata de prender bandidos. Normalmente, temos um ou dois casos aí para serem resolvidos por episódio, né? E que mostra toda a competência aí do timaço de policiais do Brooklyn Nine-Nine. E para finalizar esse mar de curiosidades, trago aqui uma notícia triste. Ah, é chateado, gente. É muito triste. O cachorrinho Stuart, que fazia o Shader, que era o cachorrinho do Capitão Holt, ele faleceu em julho deste ano. Pois é. Até teve outros cachorros, né? Que ficavam revezando nas gravações, mas o Stuart era o que mais apareceu real oficial mesmo. É o que mais participou aí durante a série, né? Sim. E inclusive, o dono dele acabou fazendo até uma postagem, sabe? Tipo... Ah, é toda fofa. Ele explicou aí que o último dia dele com o cachorrinho foi tipo numa praia. Ele sabe que o cachorro dele se divertiu bastante naquele dia. Então, ele foi feliz, né? Ele foi muito feliz enquanto esteve aqui com eles e tudo mais. É um texto muito fofo. Ai, quando envolve cachorro, quando envolve bicho, eu fico muito chateado com essas coisas. Já tá aqui assim, ó. Jesus Cristo. Já tá vindo o choro. É. Enfim, Brooklyn Nine-Nine é uma série maravilhosa de comédia que lida também de assuntos sérios e ela é muito icônica. Parece que pegaram os atores certinhos mesmo pra cada personagem e encaixou bonitinho. E é uma super série que a gente super indica pra vocês aí que acompanham o Flins curtirem pra caramba. Faz uma maratona, baixa aí vários episódios ao mesmo tempo no Netflix, minha filha. Se divirta. Daí, depois de assistir, você comenta aqui. Fala pra gente o que você tá achando dessas séries, se você gostou. Se você já assiste, você pode deixar aqui nos comentários o que você acha da série, se é tão boa assim quanto a gente tá falando ou não, o que você esperava mais da série. Mesmo se você nunca assistiu, assista pelo menos o piloto e comenta aqui com a gente. E é isso, rapaz. Isso foi nosso Flins em Série que precisamos falar sobre de hoje. e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É isso, até a próxima aqui no Flins. Em Série. um e-mail. E aí o o de o o E aí